O Pano de Fundo Histórico para o Livro de Números, como o título hebraico sugere, é o Deserto. Aqui é explicado como eles vagaram e circularam por cerca de 38 anos, desde a partida de Israel do Monte Sinai para os campos de Moab, em frente à Terra Prometida. Essas reviravoltas foram por causa da incredulidade e é por isso que Deus não divulga seu itinerário. Enquanto o Levítico enfatiza a adoração e a posição espiritual, o tema de números é caminhar e progresso espiritual, ou a falta dele. No capítulo 1, Deus ordena a Moisés que conte todos os homens de 20 anos para cima, isto é, todos os homens em idade militar, por tribos, famílias e cabeças. Isso era muito conveniente desde que numerosa população iria empreender seu passeio desafiador pelo deserto. Vemos que Efraim era maior que Manassés, segundo a bênção de Jacó, em Gênesis 48. As tribos são listadas começando com Rubem, o primogênito, e seu acampamento ao sul, então Judá e seu acampamento ao leste, logo Dan e seu acampamento ao norte, e finalmente Efraim e seu acampamento ao oeste. Observe que os levitas não foram contados entre os homens de Israel, que seriam guerreiros. Eles foram responsáveis pela montagem e desmantelamento do tabernáculo e do ministério que o acompanhava. Eles foram colocados ao redor do tabernáculo para protegê-lo da profanação e assim também proteger o povo da punição. O número de homens a partir dos 20 anos é de 603.550. Assumindo, digamos, que os homens eram um terço da nação, então a população poderia ser por volta de 1.876.000. Era muita gente. Agora, lembre-se que para Deus, nós não somos apenas números ou quantidade. Para Deus, somos seus amados filhos e filhas. Viva hoje na certeza de que você está no coração do Pai. Beleza. 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 Legenda Adriana Zanotto